Bom dia, COP! Uma semana com Copa e com Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro, vai fazer a última reunião do ano, nos dias 6 e 7, terça e quarta-feira. E a expectativa é que a taxa básica de juros, a Selic, seja mantida em 13,75% ao ano, apesar das pioras em termos de projeções para o Brasil. Os economistas ouvidos pelo relatório de mercado, o Boletim Focus, do Banco Central, há cinco semanas, vem aumentando a projeção de inflação, que saiu de 5,61% há quatro semanas atrás e já está encostando em 6%. E essa piora de projeção já vem contaminando o ano de 2023. A inflação para 2023 também foi aumentada por três semanas, de 4,94% para 5,02%. E a taxa Selic para o final do ano que vem saiu de 11,25% para 11,5%. E teremos também, ou poderemos ter, definições sobre a equipe econômica. Está praticamente certo o nome de Fernando Haddad como novo ministro da Fazenda. E, nesse final de semana, apareceu no cenário André Esteves, do Banco BTG Pactual, se oferecendo para ajudar a diminuir as resistências da Faria Lima contra Fernando Haddad. Vamos ver o que nós teremos de novo nessa semana, que na agenda traz a divulgação das vendas ao varejo, de outubro, na quinta-feira, e a expectativa é de um crescimento de 2,1%. E na sexta-feira teremos o IPCA, o índice de inflação fechado do mês de novembro. A expectativa é de uma alta de 0,5%, levando a inflação em 12 meses para uma nova queda, para 6% ao ano. São esses os destaques nessa semana, que vai ter muita bola e boa sorte para o Brasil.